Irmão Rigby, está certo, devemos ser vigilantes, devemos continuar puros, mas, com nossos corações livres de ódio, evitando derramar sangue, sempre que for possível. Nós nunca devemos nos esquecer das palavras do nosso mestre eterno, Joseph Smith. Eu amo vocês todos, ele disse. Minha voz é sempre pela paz. Deus, eu nunca penso em maldade e nem em prejudicar nenhum homem. Deus abençoe o irmão Brigher. Bravo! Bravo! Deus abençoe o irmão Brigher. Vamos! Dugley! Você está bem, Myers? Você consegue me entender? Sim. Ótimo. Obrigado. Então talvez possa me dizer o que você pensou que estava fazendo hoje. Salvando a vida do presidente Young. De quem exatamente? Era isso que eu queria saber. Bom, é um pouco difícil descobrir isso. Uma bala de calibre 44 faz um bom estrago quando atinge alguém entre os olhos. Irmão Loan não tinha escolha. Ele estava quase atirando. Jochen... Eu fui morrer. Eu fiquei andando tanto tempo em circulos que comecei a ficar tonto. Pensei que fosse melhor nisso. Eu só não estava prestando muita atenção. Não, calma. É isso, calma. Agora é só colocar a sua arma no chão. Coronel Porter, eu só queria dizer... Calma, calma, você não vai dizer nada. Pronto, está feliz agora? Fiquei fascinado. Eu gosto de vir aqui para este lugar. Olhar a paisagem. Por que andou tudo isso até aqui? Para salvar sua vida, Miles. Salvar minha vida? De quem?